Paco é um cachorro muito legal, gente boa, da paz, não caça briga com ninguém. Como todo e bom cachorro amigo, ele é um fiel guardador, vive sempre alerta. Ele é um cão amoroso com a sua dona, sempre acostumado, com carinho, e um dia a sua dona lhe deu uma ordem. Paco, se alguém der dislike você já sabe, se essas pessoas não se inscreverem no canal, você pega eles. E um dia o pior aconteceu. Uma pessoa deu dislike, Paco já ficou se tremendo de rato, alguém fez um comentário ruim, Paco piorou, alguém disse eu vou me desinscrever do canal, Paco não suportou, e o pior aconteceu. Paco se transforma em um cachorro mau assunto. Paco se transforma em um cachorro mau assunto. Amém. Cachorro. Ah! Ah! Oi, oi, oi,i, meninas e meninas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo do FaceTapes. São uns bichinhos, mas primeiro, antes de eu lançar, produção, solta a vinheta. Então, pessoal Eles são os bichinhos Bichinhos de cimações Malmorados, mais ou menos isso Gente, olha Que ele E, gente Nesse mini que vem aqui na orelha Vem muita informação Sobre ele, mais ou menos Não vem muita coisa Olha, gente Aqui vem o site O Instagram O Facebook E o nome dele é Paco Pancada Gente, ele não é uma gracinha Uma fofura Mas quando ele Fica com raiva Olha aqui Gente Tudo isso Você só tem que apertar Bem aqui, ó E acontece isso Aqui já tá até marcado Meu dedo, ó É aqui E aqui Você aperta E ele faz essa cara São engrenagens Que eles montam Pra mexer a sobrancelha, ó Até que você mexer a sobrancelha Ele já faz, gente Porque É tudo engrenagem, ó Entendeu? Aí por dentro E, gente Ele é um cachorrinho Branco com cinza Muito fofo Com olho amaleno Muito fofinho Então Deixe seu like Se inscreva no canal Aperte E se dar as notificações Para não perder Nenhum vídeo E compartilhe Seus amigos E familiares Uh Paco Você gosta Das pessoas Que se inscrevem No canal E deixam seu like Pra cima? E das pessoas Que não deixam seu like Pra cima Deixam pra baixo E não se inscreve No canal E deixam comentário ruim Isso mesmo Não pode deixar seu like Deixam pra baixo Sempre pra cima E aí E aí E aí E aí E aí E aí